Eu fiquei em dúvida em vir a essa tribuna tratar de qual assunto poderia enfocar aqui da tribuna, dada as últimas notícias no Brasil e evidentemente também não é diferente no meu estado, inclusive, repercutindo aqui uma matéria do âmbito nacional que mostra as 50 cidades mais violentas do mundo e, entre elas, a nossa realidade, que é ter o nosso estado junto com essas cidades. 50 cidades do mundo mais violentas. Mas, ao invés de outra vez falar sobre a questão da violência, eu queria falar sobre um outro assunto cuja consequência também é a violência. É falar da realidade triste que foi tratada recentemente no jornal A Gazeta. Eu faço questão de mostrar aqui todas as manchetes dos nossos jornais em que mostra que o nosso estado tem 50 mil alunos fora das salas de aula. 50 mil alunos. essa matéria que foi trazida a público em 11 de março. Ela mostra uma realidade muito difícil de a gente encarar. Eu trabalho, sou da Frente Parlamentar da Educação. Trabalhamos arduamente para procurar o recurso. Muitas vezes, em cidades em que nós aprovamos esse recurso, não temos uma área disponível, não conseguimos nem doada e nem podemos comprar, porque a cidade, muitas vezes, não tem recurso para tal. E aí mostra também essa matéria muito bem escrita por uma jornalista, cujo nome é Aline Nunes, jornalista da Gazeta, que mostra as causas do abandono dessa evasão. Ela fala da questão das escolas distantes, e eu sei disso. Tem escolas que ficam a 40 quilômetros, 30 quilômetros, 20 quilômetros, que são percorridos muitas vezes com muita dificuldade. Falta de vagas. O transporte escolar foi uma coisa que, um tempo atrás, o governo disponibilizava recursos, então nós tínhamos facilidade de mostrar demanda e ofertarmos esses ônibus escolares, quando, na verdade, eu gostaria de ter ofertado as escolas nos lugares que eram necessários. A necessidade especial para as crianças com algum tipo de deficiência, nem sempre encontram atendimento nas escolas e adequado, e as escolas têm dificuldade. A gestação precoce, essa gravidez que acaba desestimulando os adolescentes a continuar estudando. O envolvimento, em consequência, de todas essas coisas que a gente sempre está falando aqui na criminalidade e o fácil alcance das drogas que contaminam e arregimentam e afastam os jovens das escolas. E quando o mercado de trabalho chama, quando a família passa em dificuldades, e não preciso citar que tem sido uma permanente e com essa crise aumentou, aí a família tem que fazer o uso da mão de obra daquela que deveria ou daquele que deveria estar na escola, e que, por distância, por dificuldade econômica, por falta de vagas, ele não consegue fazer a conciliação, ela aborda aqui para conciliar trabalho e estudo. A pobreza, que é outro aspecto que a gente tem que falar sobre ela, que hoje aumenta no Brasil significativamente, que é a falta de recursos até para obter o material, para frequentar a escola, dificuldade de tirar um tempo na casa, porque tem que se incluir nas tarefas da família, às vezes até ter trabalho também, outro trabalho, procurando ter uma renda em casa. Nós vimos tantas crianças nos sinais desse país, oferecendo biscoito, bala, e ali dia e noite para levar um mísero tostão para dentro de casa. Então, a pobreza é o lado mais cruel dessa evasão escolar, porque deveria a escola ter capacidade de resgatar esse aluno, lhe oferecer condições para que ele permanecesse integralmente na escola, como, aliás, o governo do Temer tem oferecido agora esse programa, que eu digo que transforma, em realidade, alguma dessas demandas que precisam urgentemente ser encaradas. A questão da violência dentro de casa, e muitas vezes essa violência que maltrata acaba comprometendo a capacidade de uma criança ir à escola por traumas pessoais, pela falta de um amparo de uma política social ou de uma intervenção que ajude a criança a enfrentar esse desafio. A consequência de tudo isso também, ela aborda aqui, é o déficit de aprendizagem, que pode estar relacionado exatamente com esses contextos, com a fome, com a violência, com o abandono. E esse contexto que ela coloca as questões, eu vejo que ela fala da qualidade da relação da família e da família com a escola e da escola com a família, que pode, inclusive, ter essa influência. A falta do significado na vida das pessoas, a atratividade da escola, que não é abordado, muitas vezes, pela família, diante da carência, da dificuldade, e mostrar que tem que ter o interesse pelo aprendizado e pela escola. A falta de sensibilidade também dos jovens que não tiveram o preparo para isso e que lhe permitam ter estimulado o seu engajamento escolar. A percepção de tudo que nós estamos falando para a criança, o adolescente e a família ter avaliação que, longe do estudo, as perspectivas são menores. E, sendo assim, os resultados da vida, como ela mesma aborda aqui, resultados sem o estudo, é muito mais difícil, muito mais dramático. A escola deveria ser um ambiente que incentivasse a permanência. E esse ambiente também contamina pelo lado negativo. É preciso também trazer, e aí vem outra avaliação que ela coloca de grande importância, que é a importância da escola por deficiência da instituição. Muitas vezes, ela não é mostrada à sociedade, não é resgatada e acaba também, com o desestímulo, sofrendo o abandono. E outro, por outro e por fim, os desafios emocionais. Muitas vezes, o abandono, ela coloca, está relacionado a situações momentâneas. Uma discussão com o professor, desempenho ruim, falta de aprendizado adequado, e a situação, logo que identificada, ela não tem um processo de revés. Pelo contrário, o aluno deixa a escola e ninguém vai ao encontro dele para trazê-lo de volta. Nem, muito menos, faz a avaliação correta de como deveria a escola atuar nesse êxodo todo que nós estamos abordando aqui. E a estatística dessa matéria, ela mostra que, por outras razões e várias que eu coloquei aqui, o Espírito Santo, o meu Estado, meu Estado, se tornou líder na região sudeste em crianças e adolescentes ociosos. Dados da Unicef que mostram que, entre jovens de 15 a 17 anos, vejam que coisa lastimável, esse cenário é muito mais crítico. Então, senhor presidente, eu volto a essa tribuna, a V. Exª já deve estar enjoado de me ouvir falar sobre essa questão da educação. Porque um país sem educação é um país sem futuro. Não são frases coloquiais, não são reflexões, e faço isso diante de um homem, um grande senador, que foi ministro da Educação, com quem tive a oportunidade ainda na Câmara de participar e me integrar aos projetos dele. Essa que deveria, senador Cristóvão e presidente, servir como premissa para qualquer política pública de um país, qualquer que seja o país. É em razão disso que eu estou aqui nessa tribuna, né? Falar aqui outra vez, mais uma vez, sobre a questão educacional. Só acrescentando ainda, 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes brasileiros estão fora das salas de aula. Esse dado é da pesquisa divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, com base em dados do IBGE. Concedo a parte da V. Exª. Posso falar? Com muita honra, senador. Senhora senadora, a senhora está pedindo desculpas por vir aqui falar, mais uma vez, de educação. Nenhum senador chega aqui e pede desculpas por vir falar outra vez de economia, de estrada, dos outros problemas. Nós, e eu me ponho ao seu lado, que falamos de educação, a gente tem que pedir desculpas. Esse é o problema do Brasil. Porque, senador Dário, todo problema tem duas pontas. Uma ponta do problema e uma ponta da educação. Semana eu vi o governador do Distrito Federal comemorando, felizmente, que dentro de mais alguns meses terminamos um reservatório novo de água. E aí vamos acabar com o racionamento. E aí ele diz que, provavelmente, por mais 25, 30 anos. Uma ilusão. Porque a água é um problema de captar, mas é um problema que depende do consumo. Se a gente tiver crise de chuvas, o poço esvazia. Ninguém fabrica água. Você acumula água. E, felizmente, agora está resolvendo o problema de não ter acúmulo de água suficiente para enfrentar a seca. É um avanço. Mas, se o consumo continuar elevado, vai faltar água. Por isso é a educação. De cada um da gente consumir menos água. Ser responsável. Mas todo mundo esquece isso. Aqui teve, faz 15 dias, o Fórum das Águas. E eu fui lá falar um dia, e estava em todos os lados. Direito à água. Eu perguntei, onde é que está responsabilidade com a água? Não se falou em responsabilidade. Só em direito à água. É um direito, sim, de cada cidadão ter água em casa. É uma responsabilidade de cada cidadão zelar pela água. Todos os problemas têm duas pontas. Hoje, eu estive com o presidente do Banco Central, por um outro projeto que está em andamento aqui, e todo mundo reclama que a taxa de juros é alta. Por incrível que pareça, tem a ver com a educação. Porque a taxa de juros depende, além do monopólio, dos bancos, o que quiser, mas depende de você poupar mais e consumir menos. E o Brasil sofre de anorexia de poupança e sofre de vorracidade de consumo. Aí não tem jeito. O juro vai ser sempre alto, enquanto essas duas coisas existirem. A gente querer consumir bens caros, sem ter o dinheiro para isso, e não querer poupar para que haja dinheiro para quem quiser ir buscar lá. Depende da educação. A educação do consumo mais responsável, a educação das finanças pessoais, que no Brasil a gente não pratica. Então, eu acho muito importante, cada vez que a senhora sobe aí e fala de educação. E o fato de pedir desculpas é um exemplo de como é preciso falar mais de educação. É o caminho. E a gente não percebe isso. E, lamentavelmente, estamos no processo eleitoral e a gente não vê um candidato pondo ênfase na educação. O Brasil tem como seu maior problema o fato de não ter um presidente educacionista. Já tivemos presidente desenvolvimentista, presidente que trouxe a Constituição, presidente que trouxe a estabilidade, mas educacionista não teve. E aí, vem todos os problemas por falta de educação, inclusive violência, inclusive desemprego, inclusive pobreza, inclusive falta d'água. Tudo, no fim, tem a ver com a crise educacional, que a senhora falou tão bem, mostrando a evasão. Cada menino que sai da escola antes do tempo é um problema que vai ficar sem solução no Brasil, porque esse menino poderia trazer a solução. Mas ele não traz, porque ele não teve a educação necessária para isso. Parabéns pela sua fala e continue pedindo desculpas, porque é uma maneira de mostrar que a gente precisa falar mais em educação. Eu agradeço a parte da Vossa Excelência e até me reporto ao seu partido com toda a liberdade que eu possa ter, novamente, restrita à liberdade, que nós estamos falando sobre isso. E Vossa Excelência poderia estar dentro da sua legenda representando essa bandeira da educação no Brasil. Nada muda no mundo, em cidade, em lugar nenhum, nem dentro de casa, se não existir a educação. Eu estou falando aqui de crianças fora da escola, mas também estou falando que são meninas e meninos entre 4 e 17 anos de idade de todas as regiões e de todos os estados do Brasil. São meninos e meninas, senhor senador, sem a perspectiva de um bom futuro, correnta, família e dignidade. Quando a Vossa Excelência faz o parâmetro da água e mostra bem que, sem a educação devida, as pessoas jamais, jamais serão motivadas ou terão a responsabilidade de saber preservar aquilo que a natureza nos deu de graça. Então, estamos vendo campanhas crescentes a cada dia mais de economia, de racionamento, quando, na verdade, passa aquele momento crítico e as pessoas voltam a gastar água do mesmo jeito como se não tivesse vivido há poucos dias atrás uma situação crítica como recentemente viveu Rio, São Paulo e por aí a fora. Então, a educação, mais uma vez, serve para orientar, redirecionar, organizar a sociedade como um todo. Então, sem a perspectiva de educação, compromete futuro, emprego, renda, dignidade, tudo vai junto. É a mesma forma e um país inteiro trata a educação dessa maneira e nos coloca, às vezes, até sem esperança de contar com esses cidadãos que, Vossa Excelência, que poderiam estar dentro da sociedade produtivamente, bem formados, trabalhadores, participantes ativos, inclusive do nosso processo democrático de agora. Quando se vê um quadro político como o nosso, que está aí sem demérito de quem quer que seja a democracia, é isso mesmo. Vão ter pessoas de várias formas, de maneira singular, de várias tendências, de vários comportamentos, postando na direção de ocupar aquela casa do outro lado da rua, aquele palácio que ali está. Mas muitos, vamos colocar de maneira simplista, alguns, sem entender os valores que essa pátria sempre cultivou e que precisam ser implementados. e dentro desta forma de implementar políticas corretas para o Brasil, tem que ter o olhar que Vossa Excelência tem. Eu lamento, vou lamentar, sempre na contribuição do debate democrático que Vossa Excelência não esteja lá perfilando o seu partido como um do pré-candidato aí, a presidência da República. O Brasil precisa disso. E talvez fosse aquele que mais falasse sobre educação, que mais despertasse o brasileiro para a importância da educação. E nós estamos muito pobres ainda. O meu partido no qual me filiei recentemente tem o nome do Álvaro Dias, que é um nome importante, um homem digno, um homem respeitado, um homem que teve sucesso na sua vida de governador, administrou seu Estado duas vezes, e lá tem uma aceitação fantástica, e normalmente não é assim. Quando os governadores passam e nós estamos nessa luta no Espírito Santo, as pessoas já se foram e, graças a Deus, lá é o contrário. Com Vossa Excelência também, quando administrou lá no seu Estado a exercer o cargo executivo, então esses valores são muito importantes. E garanto que o Álvaro, tanto com Vossa Excelência, como o senador Cristóvão, cultivaram como bem maior a educação, para saber se conduzir no cenário político, respeitar os valores do povo, honrar o compromisso público e, sobretudo, construir dentro da democracia uma forma de conduzir os rumos da sociedade na direção da dignidade e da justiça social. O cenário, portanto, ele é muito nocivo, porque para a economia, para a política, para a sociedade, a educação é fundamental. Esses 2,8 milhões que eu acabei de citar de criança e adolescente, representam, olha que estatística terrível, 6,5% de todos aqueles que deveriam estar na escola. Não estou falando de zero, zero, alguma coisa, é 2, 6,5%. É uma fatia muito grande, senador. E é enorme o impacto dessa verdadeira tragédia para a educação pública brasileira. Quando nós vimos as estatísticas da violência, nós estamos sempre dizendo, olha o país, quanto é que nós tínhamos todo o tempo voltado a discutir a questão da violência, quando nós temos que voltar parte significativa do orçamento para combater a violência. E a cada dia ela toma mais espaço. Ela não só usurpa o espaço, a paz, a tranquilidade social, ela usurpa a nossa dignidade. Enquanto o país que não sabe conduzir as suas metas apropriadas para se restabelecer e fazer, trazer para todos a dignidade e a paz social. Eu digo que nós precisamos voltar nosso foco para esse problema com objetividade, com transparência, com afinco. E o primeiro passo, senhor presidente, é compreender que são esses jovens, é porque eles não estão sendo atendidos pelo Estado, são esses jovens que amanhã estarão sem participar do futuro desse país na escala que poderiam fazer. Mais de 86% do total dos excluídos fazem parte de dois grupos. Crianças com 4 e 5 anos de idade que deveriam estar matriculadas na educação infantil e adolescentes de 15 a 17 anos destinados ao ensino médio. No primeiro grupo que eu citei, as causas de exclusão são, em geral, estruturais, família, a sociedade, a composição das administrações que cuidam dos interesses e da prioridade da sociedade, como, por exemplo, falta de vaga nas escolas. Todo ano, quando eu vejo aquelas filas enormes de mães dormindo em cadeiras, levando colchão, estando debaixo de pequenas coberturas, ou seja, de papel de plástico, para conseguir uma vaga. e depois de uma semana dormindo ali, alterando com filho, com parente, com pai, etc., no final das contas, volta para casa sem uma esperança e sem uma vaga pela qual ela lutou. Falta de vaga nas escolas, isso o Brasil não deveria ter. Escolas próximas à casa dessas famílias cuja mãe tem que caminhar horas para o seu trabalho, cujos pais, muitas vezes, só conseguem chegar à noite quando os filhos estão dormindo e sair no dia seguinte quando os filhos estão dormindo. Quer dizer, sua permanência familiar é comprometida pela falta de estrutura que as administrações e que a sociedade, enfim, o país, não oferece. O poder público, senador Dário Berg, ele falha. Portanto, no seu dever constitucional de oferecer às famílias a educação de qualidade, o Brasil erra, o Brasil falha, a gestão pública se mostra ineficiente para socorrer o Brasil que nós temos que construir para o amanhã. No segundo grupo que eu citei, são bem mais complexas essas razões, 1 milhão de 600 mil jovens estão fora da escola por motivos mais variados, como violência em casa, na própria escola, necessidade de complementação da renda familiar que possibilite essa criança estar disponível ao estudo, a gravidez que eu citei precoce aqui, além disso, todos os problemas estruturais que nós conhecemos que são abordados cotidianamente nessas extensas reportagens que nós assistimos. A reportagem do jornal A Gazeta, cujos dados eu coloquei aqui, levantou 14 causas de abandono e de evasão escolar. Eu diria que tem mais ainda que podem ser citados, mas tem, contudo, um aspecto que deve ser vislumbrado, chamado a atenção, é a chamada distorção, idade e a série. Quase 3 a cada 10 alunos dessa etapa de ensino estão pelo menos 2 anos atrasados na escola. É evidente o desestímulo do jovem, muito obrigada, que deve compartilhar os bancos escolares com as pessoas bem mais novas. Outro fator importante para identificar com precisão o problema são as diferenças, e o senhor conhece isso, presidente, entre o meio rural e o meio urbano. Os problemas percentuais de exclusão estão hoje no campo. Mais de 8%, e é por isso que eu brigo tanto aqui, para que as escolas cheguem aos distritos, às comunidades rurais, mais de 8% dos meninos e meninas desse grupo estão fora das salas de aula. Em geral, as causas envolvem a falta de transporte escolar. Já cansamos de ver em programas na televisão que abordam essas dificuldades, e esquecem que essas escolas estão nas pequenas cidades distantes do centro. E aí, em vez de distribuir esse equipamento educacional e colocar essa escola onde precisa ser colocada, é mais fácil colocá-la onde tem outra escola, porque tem um aglomerado de habitantes e de eleitores. E de eleitores. Ainda bem que hoje olham um pouco a construção de escola também como um fato importante eleitoral, porque senão não olhariam nunca. O campo continuaria sem escola, a área rural abandonada. E, por outro lado, nós falamos do transporte escolar, que era um programa muito bom que o governo tinha. Hoje, se você não colocar uma emenda parlamentar, você não consegue acessar o programa para levar a escola para as comunidades. Antes, era um programa obrigatório do governo. E nós estamos lutando para que isso seja inserido outra vez no orçamento que nós estamos debatendo. Por outro lado, o quantitativo de jovens urbanos que não frequentam a escola também preocupa. E muitos, justamente porque a nossa população se concentra nas cidades. O fator mais relevante nesse debate, entretanto, é a desigualdade de renda. Mais de 86% dos excluídos das salas de aula têm famílias com renda de até um salário mínimo. Um salário mínimo. 53% do total estão em lares com renda absolutamente baixa. Até meio salário mínimo, seu presidente. Há um mês para sustentar toda a família. Esses jovens que nós estamos falando aqui, eles não estão apenas excluídos dos bancos escolares. Eles estão fora de todo um sistema de garantia de direitos. São preconcebidamente condenados à desigualdade, a conviver com ela. Me perguntem e se respondam, se vocês, os senhores, puderem, qual é o futuro desses jovens excluídos na fase mais produtiva, mais rica, em que ele deveria ter mais inserção na educação. Falta tudo. Documentos, atendimento, médico, vacinação, segurança. Essas pessoas, obviamente, estão bem mais sujeitas a abuso de todas as ordens. Violência, exploração, violência doméstica, violência urbana. A escola aqui, além de educar, deveria ser um local de referência de proteção desses cidadãos. que sofrem com tamanha vulnerabilidade. O que acontece, porém, que a gente vê é o oposto, já que o Estado não consegue oferecer um ambiente de acolhimento mínimo a quem mais precisa. Recentemente, vi um pai se acorrentar numa escola que seria fechada pelas péssimas condições e que outra escola estaria sendo construída na cidade, em outro local que não tinha acesso fácil da população. Se acorrentar a escola para que a escola não fosse fechada. Então, senhoras e senhores, aqueles que nos ouvem, que estão presentes aqui, o senador Cristóvão, o presidente Dário, o Berger, o que nos ocorre registrar, muitos elementos agravam essa situação. e essa grave questão é a variação que nós temos que é a variação regional. Os dados de exclusão são diversos, eu já citei aqui, e se tomarmos o de cada região individualmente, aí o contraste será absurdo. A região norte, por exemplo, presente, tem hoje 8,8% de suas crianças e adolescentes longe da escola. Aí, em seguida, nós vamos para o centro-oeste. No centro-oeste, com 7,7%. Com 7,3%, o sul do Estado, com a excelência, pertence. O nordeste, com 6,5%, o sudeste, com 5,3%, onde está concentrado 75% da população brasileira. Mas eu não posso deixar de compartilhar aqui com meus colegas a grande preocupação que tenho com o meu Estado. Afinal, eu estou aqui para defender o Brasil, representá-lo e defender os interesses dos capixabos. Eu não posso deixar, apesar de compor a região com os melhores índices, o Espírito Santo apresenta hoje os piores indicadores do grupo da região sudeste. Nós temos 6,3% de nossas crianças e adolescentes de 4 a 17 anos longe dos bancos escolares. Em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles são índices de 5,8, 5,2 e 4,5 respectivamente. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 16% dos capixabas estão excluídos do sistema de ensino. Logo, após o Espírito Santo, na região sudeste, vem São Paulo com 13,9%, Minas Gerais com 12,9%, Rio de Janeiro com 10,7%. Então, Sr. Presidente, hoje, 50.374 meninas e meninas capixabas estão longe da escola por razões que reúnem majoritariamente falta de estrutura e carência e de estímulo aos estudantes. Nós precisamos mudar esse cenário e a congência, porque estamos comprometendo isso ali diante dos meus olhos todo dia. Hoje tivemos reuniões com vários municípios e eu me chamo atenção porque quando acaba a reunião eu pergunto aos vereadores, ao prefeito, não há necessidade de escola na sua cidade? Eu volto a destacar aqui essa reportagem que li, a manchete que dava a dimensão do problema do Estado do Espírito Santo. Tem mais de 50 mil advogados Eduardo Ramos, 50 mil alunos fora da sala de aula. Eu quero ir um pouco além desses números. Números são uma retórica fria, não é? Parece que nós estamos falando em números e olha só. E qual a solução? Essa jornalista, Aline Nunes, que exemplificou essa desanimadora situação do Estado, ela citou um jovem, 17 anos, Giovanilson Lima, que já deveria estar completando o ensino médio, preparando-se para adentrar a universidade, que deveria estar traçando seu futuro profissional e sua independência, estudou até o sétimo ano. Pior, parou, parou, tentou voltar e não encontrou vaga. Essa falta de perspectiva, essa falta de trabalho com a consciente realidade, drástica realidade, ela precisa de ter resposta. eu vou ler, inclusive, a resposta dele, a jornalista, eu desanimei, achei que a escola não estava me ajudando, este ano eu até pensei em voltar, mas minha mãe não conseguiu vaga para mim. Isso sim é derradeiro, isso sim é dramático, porque além de não termos aqueles que vão até os alunos, até a família resgatar esses alunos para a escola, não tem vaga na escola. Então, é desalentador. E eu vou concluir falando e perguntando também quantos jovanilsons há em cada das 27, em cada uma das 27 unidades da nossa federação, presidente. Não são números, são jovens, são crianças, são adolescentes, brasileiras e brasileiros, com a educação incompleta e todos aqui sabem, sem educação não há país desenvolvido, nem econômica, nem socialmente. Para tanto, esse discurso serve para dizer que a educação deve se tornar de fato aquilo que nós lutamos, eu, o senhor, presidente, senador Cristóvão, uma prioridade. Todas as áreas de governo tinham que estar articuladas, tendo em vista o real acolhimento desses jovens, nosso maior patrimônio, nosso futuro, nosso passaporte para um Brasil melhor. Comunidades e família também devem se engajar. E é muito fácil eu dizer isso aqui da tribuna sem conhecer a realidade de cada uma que tenta e não consegue se engajar. As ideias são tão importantes e precisam ser ouvidas. Em que espaço as pessoas, esses jovens, excluídos, poderão colocar as suas ideias. Sem isso, eu tenho a certeza que não podemos aspirar a qualquer mudança efetiva no Brasil. Vamos falar de ajuste, vamos falar de economia. E há pouco, o senador Cristóvão chamava a minha atenção quando eu pedi desculpa, porque eu fico que nem uma bigorna batendo toda vez nesse tema, porque ele, para mim, é o retrato da gestão que fracassa sem possibilidade de construir esse país para esse país dias melhores. As escolas, da mesma forma que nós estamos abordando, devem ser proativas, implementar políticas, por exemplo, a prevenção da invasão escolar, discutir isso, fazer desse debate uma forma de inserir a realidade nas plataformas administrativas locais, dizer, olha, os alunos não estão indo à escola, porque tem que percorrer a pé 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, ou não tem alimentação suficiente, ou a família não tem conhecimento. A escola tem que se preocupar também, não quero transferir responsabilidade. Eu acho que diretores e professores têm que estar atentos à realidade de cada aluno, de cada família, mas eu sempre vou lembrar a responsabilidade da gestão pública. Quanto aos gestores, de ensinos estatais, eu quero ressalvar que é preciso criar e implementar políticas adaptadas à realidade dos jovens de hoje, não os jovens do passado, de hoje, que falam uma nova linguagem, que têm valores como nós tivemos, todos nós, mas têm necessidade de que eles sejam ouvidos. A escola deve ter qualidade e ser atrativa. Meninos e meninas, principalmente os mais velhos, precisam ter a real noção de que o conteúdo aprendido em sala de aula será importante para o seu futuro. Não há como manter um adolescente em um banco escolar hoje sem a perspectiva dessa escola atualizada, moderna e atenta ao mundo de que nós estamos participando. Não falta, senhor presidente, concluindo, soluções formuladas para se acabar com o atual desastre de exclusão escolar no Brasil. Carecemos, inclusive, de políticas públicas efetivas e da real priorização da alocação de verbas públicas. Você se lembra quantas vezes nós nos reunimos para que não fosse cortado daqui e dali verbas da educação, que, para mim, nunca poderia ser alterada. Nunca, nunca poderia qualquer parlamentar, qualquer ministro chegar ao país e estar em crise econômica. Temos que cortar a verba para a educação. Não é possível pensar dessa maneira. Eu vou encerrar dizendo que meu trabalho como senadora é lutar pelo meu Estado, sem sombra de dúvida. Estou à disposição disso, dia e noite, o tempo necessário. E não gosto de ver e fingir que não estou vendo. Não gosto de ouvir e fingir que não ouvi. Eu não gosto de me abster das palavras para contracenar com essa realidade dizendo que nós temos desafios, mas temos disposição. Como este que estou citando agora, de redobrar nossas forças, nossa capacidade de debater, nos comprometermos, de procurarmos espaço para que a educação e outra coisa, lembrar todos os brasileiros brasileiras e ao senador Cristóvão e Vossa Excelência e a mim mesmo, que além de sermos agentes políticos, nós somos também eleitores, somos líderes e somos líderes que ao discutirmos e apoiarmos qualquer candidatura, a pergunta que precede é o seguinte, qual é o papel da educação nesse seu programa de governo? É redobrado a minha atenção porque esse compromisso tem que estar registrado em cartório com os candidatos para assegurar diante de todos que as crianças e jovens do meu Espírito Santo como do Brasil tenham todos a garantia constitucional de completar pelo menos o ensino básico. E é para isso que nós somos eleitos. E é este o meu compromisso e é por isso que eu reafirmo aqui dessa tribuna a disposição de lutar incansavelmente até que a educação ocupe o patamar de prioridade absoluta num país que quer desenvolver e superar suas dificuldades. Esse é um projeto de inclusão democrática onde além de colocarmos as crianças e os alunos dentro da prioridade governamental de fazer a saúde acontecer no Brasil, nós estaremos construindo o futuro desse país. Hoje nós estamos pobres, pobres, muitas vezes à procura de candidatos. Alguns felizmente já apareceram e eu espero que apareçam, se comprometam, lutem, escrevam, registram e defendam o dinheiro da população. A prioridade do Brasil a partir de 2019 será a educação. Muito obrigada a todos.